Bom, então vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre os novos trials em DMR neovascular, terceira aula do cronograma. Para quem ainda não me conhece, sou o Glaucio, fellow da Retina, que eu entrego aqui da Unicamp. Dividi de novo a aula, bem parecido com a aula da semana passada, três momentos, vou fazer uma breve introdução. Depois eu escolhi falar dos trabalhos mais recentes envolvendo o Aflibercept, fazer uma menção sobre o PDS. Depois a gente fala sobre o Faricinab e no final um slide resumo da rivalidade recente entre essas duas drogas. Então, na semana passada a gente comentou sobre a prevalência global estimada de DMR em 2040, de 288 milhões de pessoas, mas agora a gente está falando da outra fatia, de 10% a 15% dessas pessoas terão a forma neovascular, capaz de gerar tamanho de estrago no fundo de olho, que cursa, então, como a principal causa de baixa divisão nesses pacientes, e chegando a 85% a 90% dos casos de baixa divisão relacionados à doença. Então, o objetivo do tratamento é evitar que o paciente tenha danos tão severos, podendo melhorar não só a espessura de retina central, como também a qualidade visual. Bom, no cronodroma dos anos anteriores, tinha um tema semelhante a esse, onde meus colegas, em 2023 o Rafa, em 2022 o Armit, fizeram essa descrição linear e temporal do desenvolvimento da terapêutica, da DMR neovascular. E a intenção dessa aula não é abordar todas essas medicações novamente, é uma atualização. Então, quem estiver assistindo no YouTube e quiser pegar esses dados aí, evolutivo aí, do tratamento, recomendo que volte nas aulas anteriores, tá? Eu peguei esse slide aqui porque eu queria fazer uma divisão, assim, tanto quanto o pessoal de como eu vejo os objetivos dos estudos, né? Então, até mais ou menos aqui em 2005, a gente via que os trabalhos buscavam encontrar uma droga capaz de tratar a doença, né? Não necessário uma droga, mas uma intervenção, uma estratégia que pudesse tratar. Então, a pergunta era com o que tratar. Depois desse período, até mais ou menos ali 2012, a gente viu que os trabalhos buscavam não só, obviamente houve uma busca por uma droga mais qualificada, talvez mais eficaz, né? Mas a pergunta era como tratar, porque, de fato, não se tinha ali uma estratégia postológica, os intervalos que deveriam ser feitos. Então, foi aqui nesse interim que surgiu o esquema mais reativo PRN, o tratar, estender, individualizar as coisas, e o mensal, que foram comparados aí nos trabalhos mais ou menos nesse intervalo de tempo. E agora, mais recente, o que a gente tem visto é o movimento, né, das publicações em tentar encontrar uma maneira de reduzir o fardo do tratamento. Mesmo quando, né, em esquema tratar, estender, que, sabidamente, tem uma capacidade de reduzir o número de aplicações, é, né, penoso, né, um fardo para o paciente, para os médicos e para as seguradoras de saúde. E eu escolhi, então, eu não, né, muita pretensão minha. E, mais recentemente, então, os trabalhos têm utilizado essas duas drogas em destaque por ter alta eficácia, né, e uma capacidade, uma durabilidade muito grande, né, acompanhadas de segurança. Então, são, a gente vai ver que as publicações mais recentes acabam tentando aí confirmar, né, qual é o melhor intervalo, o maior intervalo que essas drogas podem ser aí administradas. E depois nós vamos falar aí, na verdade, no meio do caminho, nós vamos falar um pouquinho do PDS, mas bem brevemente. Vamos começar falando do AFUBER-7, né, esse estudo aqui é um estudo de fase 2, randomizado, né, o CANDELA, publicado no Diablo of Tomology, nesse ano de 2023, com uma duração de 2019, novembro, até 2021, né, os pacientes que foram selecionados tinham neovascularização secundária DMRI, eram virgens de tratamento, com acuidade visual entre 20, 22 e 22, 2020, 320, né, na tabelinha de Snellen, e foram divididos aí na proporção de 1 para 1, em dois braços, comparando, né, os pacientes que receberiam a dose de 8 miligramas e os que receberiam a dose de 2 miligramas. Fez um carregamento mensal, né, no dia 1, semana 4, semana 8, e depois espaçou esses intervalos aí de 12 em 12 semanas, quando ele refez as injeções. foram 106 óleos envolvidos, os desfechos primários do trabalho, né, era avaliar a proporção de óleos que conseguiriam ficar sem fluido central, né, no subcampo central, ao ACT espectrodomen na semana 16, e depois, no final do estudo, na semana 44, bem como avaliar a segurança, né, comparando efeitos adversos do conhecido Afibercept 2 miligramas com o, então, novidade Afibercept 8 miligramas. O que ele encontrou aí é que nos dois endpoints, né, 16 semanas e 44 semanas, houve aí uma superioridade em deixar o paciente sem fluido, né, chegando aí até quase 70% dos pacientes do grupo Afibercept 8 miligramas sem fluido, enquanto no grupo 2 miligramas 51%. Esse gráfico aqui mostra isso pra gente, né, a gente vê no primeiro endpoint com 16 semanas uma superioridade bem importante do grupo Afibercept 8 miligramas, né, e lá no final essa proporção aí, essa superioridade se mantém, né, durante todos os pontos de análise a gente consegue perceber essa superioridade e isso teve que ser relevante, né. Sobre a segurança, não houve diferença, né, os efeitos eram numericamente até muito semelhantes, os efeitos adversos, os oculares, então ficou comprovado aí, né, nessa fase do estudo, que de fato essa nova dosagem era segura. Quais foram os desfechos secundários avaliados? A gente vai ver que tem um padrão, né, todos os trabalhos vão avaliar aí a qualidade visual, né, funciona, se não é uma análise funcional, né, e também uma análise anatômica, que na maioria das vezes é a espessura de retina central. Então, houve uma média, né, de mudança aí na melhor atividade visual corrigida de 7,9 letras, né, no grupo 8 miligramas e 5,1 no grupo 2 miligramas. De fato, esse dado não tem um P relevante, né, a diferença entre os dois grupos é pequena, mas o que se nota é que não há, que a nova dosagem é não inferior, certo? Com uma ligeira sugestão de que pode ser superior. Com relação à média de mudança na espessura central da retina, também, né, há aí um indício de que o Aflibercept, 8 miligramas, tem uma ligeira capacidade maior de reduzir a espessura central da retina, com um P não significativo. Aqui, os dois gráficos vão ilustrar, né, facilitar a nossa visualização dessa numérica vantagem do Aflibercept de 8 miligramas, tanto no quesito anatômico quanto funcional. E agora nós vamos falar do estudo Pulsar. Esse foi um trabalho de fase 3, já, né, onde ele fez uma análise de 48 semanas e depois, né, a gente ainda não tem os dados completos de 96 semanas. Trabalho randomizado, multicêntrico, né, duplo cego, onde os pacientes também com neovasculação de coroide por DMR virgem de tratamento foram divididos em três braços. Mais uma vez aqui, a comparação era do Aflibercept de 2 miligramas com o Aflibercept de 8 miligramas, porém, o que mudava eram os intervalos. Então, o grupo comparativo era 2 miligramas a cada 8 semanas, né, enquanto os grupos que estavam sendo recebendo 8 miligramas tinham intervalos maiores, um deles 12 semanas e o outro 16, né. O N do estudo foram 1.011 pacientes, né, na proporção de 1 para 1 e o primeiro desfecho analisado, o desfecho primário, era a média de mudança da acuidade visual, né, nesse primeiro ano do trabalho, buscando aí, né, o desenho de não-inferioridade com uma margem de 4 letras, né, e os desfechos secundários avaliados eram as mudanças anatômicas, né, então, a ausência de fluido entre e subretímio e também espessura de subcâmbio central. O esquema de tratamento semelhante ao candela, né, então, eram 3 doses mensais no dia 1, semana 4, semana 8, e depois o espaçamento conforme a gente já mencionou, né, existiam os critérios para encurtar os intervalos desses pacientes, né, bem semelhantes aos definidos pelo estudo Altair, aquele estudo japonês que a gente até usa no protocolo que a gente segue na Unicamp, né. Aqui, só para a gente visualizar que o estudo teve aí 93% dos pacientes completaram esse primeiro report de 48 semanas dos 1.011 pacientes e esse gráfico aqui mostra para a gente que não houve que a nova dosagem, né, naqueles intervalos citados de 12 e 16 semanas não era inferior, tanto na acuidade visual absoluta bem como na avaliação intragrupo da mudança, né, do baseline até o final dos 48 semanas. Uma discreta superioridade aí para o AFLIB 2mg. Com relação ao desfecho anatômico numericamente mais importante, né, a capacidade de diminuir a espessura central da retina no grupo que recebeu 8mg a cada 16 semanas. Por fim, né, isso aqui é uma análise importante que a gente tem visto, assim, se repetir nesses trabalhos que é a proporção de pacientes que conseguiram permanecer sem fluido nesse subcampo central ao final de 16 semanas, né, e todos os pacientes que receberam 8mg, 63% conseguiram ficar sem nenhum fluido nesse primeiro endpoint. No final do trabalho, né, um outro padrão de análise que a gente vem invento, né, que reforça aquela... o meu comentário tem alguém com o microfone ligado ali. Reforça aqui no meu comentário de que a busca é por uma droga capaz de diminuir o faro e aumentar esses intervalos de aplicação, né, essa análise gráfica aqui, aonde a gente percebe que no final desse primeiro ano de trabalho, 79% dos pacientes conseguiram manter um intervalo de 12 semanas, né, 77% deles, e 83% deles pelo menos 12 semanas, né, somando 16 com 12, chegou aí 83% dos pacientes com esse intervalo. Sobre efeitos adversos, não houveram nenhum caso de endofitalmente ou vasculite oclusiva de retina, como a gente sabe que aconteceu no trabalho da Brolossizumab, né, o que é essa publicação aqui, foi uma publicação da própria farmacêutica, né, que está produzindo a FLIP 8 miligramas, que se refere aos resultados de 96 semanas, né, esse trabalho de dois anos. O que ela destaca é que de todos os pacientes, né, no final desses dois anos que receberam 8 miligramas, né, 88% ficaram com intervalo no mínimo de 12 semanas, um número muito expressivo, ou seja, os intervalos de 8 semanas só 12%, né, ficaram nesse intervalo de 8, 88%, pelo menos 12 semanas de intervalo. E aqui, eu queria destacar que a primeira vez, primeira não, na verdade é a segunda vez que a gente vê intervalos maiores do que 16 semanas nesses trabalhos, né, eles comentam que 47% dos pacientes conseguiram 20 semanas de intervalo e 28% conseguiram 24 semanas de intervalo. E aqui, eu queria destacar nessa tabela, né, a quantidade de injeções que ele conseguiu reduzir, né, então no final de 96 semanas os pacientes com 8 miligramas receberam 8 injeções e os pacientes que receberam o Aflibercept de 2 miligramas receberam praticamente 13 injeções. Então, uma redução de 5 injeções aí a menos com a mesma segurança, mesma eficácia e aparentemente com uma ligeira capacidade maior de diminuir a espessura central da retina. Por que que eu falei que queria puxar o gancho ali das 24 semanas, né? Por que que eu falei que era a segunda vez? Porque o PDS, né, que foi avaliado pelo estudo de fase 3 Archway, fazia, né, essa intervenção aí, esse refil, do dispositivo a cada 24 semanas fixas, né, e comparava, então, com o RAN 05 miligramas. Bom, o que o trabalho mostrou é que, de fato, o PDS não é inferior ao RAN 05, mas que existia um número de efeitos adversos elevados, né, no total, chegando a 23,8% dos pacientes tendo efeitos adversos, e aconteceu, né, durante aí o curso, um efeito que eles julgaram como não tolerável, inaceitável, que foi a mobilização desse septo aqui, né, aconteceu aí em 2,3% dos pacientes durante o implante e a 0,63% durante o refil. Isso aqui motivou, então, a retirada do trabalho de circulação. Eu procurei bastante coisa sobre ele ter retornado ou uma nova informação sobre o PDS, o que eu encontrei até agosto do ano passado que não teve nenhuma atualização, foi retirado mesmo. Vamos passar agora a falar sobre o Faricimab, né, o estudo que embasou aí a sua aprovação com o Tenaya e o Lucerne, que também queria avaliar a eficácia da droga, né, sua segurança, e a sua capacidade aí de aumentar os intervalos de aplicação, né, os dois trabalhos têm o mesmo desenho, foram andamizados, duplo cego, com esse desenho de avaliar uma não inferioridade com base na acuidade visual. Aqui, o mesmo perfil de pacientes com virgem de tratamento, com neovascularização secundária de MRI, né, ele fez um desenho um tanto quanto diferente do que a gente estava vendo com relação às doses de carregamento, né, os pacientes que recebiam farazimab recebiam quatro doses, né, e depois ele fazia uma análise de atividade na semana 20 e 24, e aí quem tinha atividade da doença na semana 20 entrava no grupo oito semanas, quem tinha atividade na semana 24 entrava no grupo de intervalo doze semanas, quem não tinha atividade nesse momento de intervenção ficava a cada 16 semanas, isso durante um ano, depois ele individualizava os intervalos de aplicação, né, e comparou com a Fibercept de dois miligramas em doses fixas de oito em oito semanas, certo? No primeiro endpoint, né, ele pegou um intervalo de três períodos, assim, na semana 40, na semana 44 e 48, e tentou fazer uma média para mitigar aí a variabilidade dos esquemas que eles escolheram para comparar com a Fibercept fixo, né, no total foram 1.329 pacientes envolvidos, ocorreu aí no ano de 2019, né, de fevereiro a novembro para o Tenaya e de março a novembro para o Lucerne. O primeiro endpoint era avaliar a mudança do baseline da melhor acuidade visual corrigida nos dois estudos e a segurança ele analisou as ocorrências de efeitos adversos. Esse aqui era o desenho das intervenções, né, então inicialmente a gente vê que o grupo faricimab recebia um 4, enquanto o grupo Alfiberset recebia um 3. Aqui já é algo questionável, né, aqui é aquele momento que a gente comentou que ele fazia essa análise de atividade, né, para poder julgar quem é que ia para cada grupo de intervalos. E aqui foi o momento que ele fez a análise do desfecho primário, onde ele pegou semana 40, 44, 48 e tentou mudar, né, mudar, perdão, tentou fazer uma média, né, compilar os dados para mitigar a diferença que existia entre grupo faricimab e grupo Afiberset. E o que que o trabalho mostrou, né, do ponto de vista funcional, não inferioridade, né, com um cano de letra semelhante, tanto no TNA quanto no CERN, e mais uma vez, ligeira superioridade na capacidade de diminuir a espessura central da retina. e aqui o gráfico de PITSA que mostra o percentual de pacientes que conseguiram manter esses intervalos mais longos, né, e como no PULSAR, né, aqui o dado de pacientes que conseguiram pelo menos manter um intervalo de 12 semanas, né, então é uma soma entre 16 e 12 semanas, né, chega a 79,7% no trabalho TENAE, e 77,8% no LUCERN. Essa outra publicação, né, foi publicada no jornal japonês de oftalmologia, é o subgrupo do TENAE, o subgrupo japonês do TENAE com resultados de um ano. O que eles publicaram, era um grupo menor, né, de 133 pacientes, mas eles publicaram que nos pacientes, então, asiáticos, os orientais, foi identificado essa não inferioridade funcional, né, e anatômica, né, que é o gráfico comparando o subgrupo japonês com o trabalho global, né, mostrando que existe uma ligeira, existia um ligeiro ganho de visão maior aí no subgrupo japonês, aqui, com relação à capacidade de reduzir a espessura central, né, semelhante também, entre os dois, entre o trabalho global e o subgrupo japonês, e aqui, o gráfico de pizza mostrando que os pacientes japoneses conseguiram, né, um percentual maior, assim, até chamativo, né, de pacientes que mantiveram os intervalos mais longos de pelo menos 12 semanas, chegando aí a quase 89% dos pacientes, né, que rivaliza aí, bate de frente com aquele resultado que o o o 96 semanas deve apresentar pra nós. Era isso que eu tinha pra falar, né, esse é o slide resumo que eu agora tô pegando o hábito de fazer, então, saindo lá da DMR neovascular, né, de 2022 pra frente, o que é que a gente tem, né, então os anti-VGFs são aí a droga padrão pra tratamento, a rivalidade entre o Flibercept e o Flibercept para esse MAP, né, agora o Flibercept em uma dosagem mais alta e os trabalhos aí que embasam essa nova estratégia, né, ali uma setinha no cantinho só pra gente ver aquilo que em geral é de uso corrente e o PDS que nós ainda não temos uma atualização desde que ele foi retirado das prateleiras aí. Era isso, muito obrigado. E aí E aí E aí E aí